Que Deus abençoe queridos e amados irmãos, aqui estamos mais um dia da oração dos 21 dias de Daniel. Hoje é o quinto dia, hoje é o quinto dia desta poderosa campanha. Deus é Deus que faz coisas grandes acontecer da noite para o dia. Você que está me acompanhando neste momento, sejam todos bem-vindos. É um prazer poder entrar mais um dia na sua casa e poder orar por você, apresentar a sua vida nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que através da oração, através da intercessão, Deus vai fazer coisas grandes acontecer na sua vida e na vida da sua família. Deus é Deus que faz, Deus é Deus que realiza milagres extraordinários. Através de você, você vai ver a mão de Deus fazendo, a mão de Deus transformando a sua vida da noite para o dia. Eu quero, meu querido irmão, que neste momento você já compartilhe com os teus amigos, com os teus conhecidos, com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Deus vai fazer algo muito grande na sua vida da noite para o dia. Porque a Bíblia diz, tudo que pedires a Deus crendo, Deus te concederá. E você vai ver a mão de Deus te concedendo, um milagre vai acontecer. Sua vida não será mais a mesma depois desta oração. Você vai ver, meu irmão, minha irmã, a mão de Deus trabalhando de uma forma especial. Deus é Deus que faz da noite para o dia. O grande milagre chegar na palma das suas mãos. Lembre-se, a palavra do Senhor, ela é fiel. Lembre-se, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Ainda que o homem diga não, o Senhor já disse sim. Tudo que você, tudo que você deseja, meu querido irmão, Deus Ele faz da noite para o dia. É só o seu coração desejar, a sua boca abrir, para falar com Deus, Ele já entra com providência. Daniel orou 21 dias, Daniel clamou 21 dias. E naquele momento em que Daniel estava orando, Deus já estava agindo. Deus vai fazer o mesmo em prol da sua vida. Vamos colocar o seu pedido nas mãos de Deus. Então me mande agora, vamos lá. Todo mundo escrevendo agora o seu pedido. Já pode enviar, já pode enviar, porque eu quero apresentar o seu pedido nas mãos do Todo-Poderoso. Jesus vai decretar o milagre para você. Através da oração, através do grande clamor, Deus vai responder na mesma hora. Na mesma hora, o clamor que nós iremos fazer neste momento em prol da sua vida. Não importa o quadro que você está enfrentando, não importa a doença que você está enfrentando. Não importa, meu querido irmão, se o desânimo tem tomado conta do seu coração. Olha, meu irmão, minha irmã, você vai ver com seus próprios olhos. Deus, Ele responde na mesma hora. Através da oração. Através da oração, Deus, Ele responde na mesma hora. Tudo o que você precisa, Ney, meu querido irmão, neste momento, é dobrar os seus joelhos e clamar a Deus. Mas é clamar a Deus com fé. Teremos um dia com Deus e esse dia com Deus vai ficar marcado na história da sua vida. Tudo o que você pedir a Deus, nesta oração, Deus vai te conceder através do seu clamor. Pega agora o seu pedido, pega aí a fotografia da sua família. Você que deseja ser adotado nas minhas orações, corre agora mesmo lá no Instagram. Digita pr, pr, olha, pr, coloca aí, prrivair.silva, prrivair.silva, que você já vai estar diretamente no Instagram e já vai enviar lá no direct. Pode enviar o seu nome, a fotografia da sua família, que eu quero orar. Quero adotar você nas minhas orações. Deus, Ele vai fazer coisas grandes. Deus, Ele vai estender as mãos para você neste momento. Tudo o que você pedir a Deus, olha, Deus vai te dar. Deus vai trazer o milagre para a sua vida através da oração. Vamos falar com Deus. Você daí, eu daqui, juntos, vamos clamar a Deus, nosso Pai. Maravilhoso, eterno, soberano Deus. Aqui estou mais uma vez, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é Deus, que faz coisas grandes acontecer da noite para o dia. Meu Deus, realiza, Senhor, através da oração. Oh, meu Deus, quantas coisas lindas, meu Pai. O Senhor tem feito, através desta campanha, dos 21 dias de Daniel. Daniel orou, meu Pai. Daniel clamou, Senhor. E aqui estamos clamando neste momento. Oh, meu Deus, traz uma resposta para a vida deste homem. Traz uma resposta para a vida desta mulher, meu Pai. Trabalha, meu Deus, agora, através da oração, Senhor. Oh, meu Deus, eu creio que é por intermédio da oração. Eu creio, meu Pai, que é por intermédio, Senhor. Oh, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor é Deus, que quando vem, homem nenhum pode impedir. Trabalha, meu Deus, agora, na vida desta pessoa, meu Pai. Trabalha, meu Deus, agora, na vida deste homem, na vida desta mulher, meu Pai. Que suplica de coração aberto, ela pede, neste momento, meu Pai. Porque ela já entendeu, Senhor. Oh, meu Deus, eu creio, Senhor, através da oração. Oh, meu Deus, que o Senhor colocará as Tuas mãos. O Senhor colocará, meu Pai. A Tuas mãos poderosa, para trazer a cura. O Senhor colocará, meu Deus, a Tuas mãos poderosa, para mudar o cativeiro. Daquele que clama, daquele que pede, daquele que invoca, meu Pai. O Teu santo nome, através da oração. Oh, meu Deus, peleja, Senhor, em prol da vida deste povo. Em prol da vida desta mulher, Senhor, que está orando comigo. Que está clamando neste momento, meu Pai. Meu Deus, traz uma resposta, meu Pai. Para o clamor do Teu servo. Para o clamor da Tua serva, meu Pai. Meu Deus, que necessita apenas de uma palavra do Senhor. Tu és o Deus que não perde a guerra. Tu és o Deus que não perde a batalha. Tu és o Deus que não perde, meu Pai. Os desafios, Senhor. Eu creio, meu Deus, que agora, neste momento, meu Pai. O Senhor vai jogar por terra todas as artimanhas do maligno, meu Pai. Que vem lutando contra a vida desta pessoa. Que vem lutando contra a casa, meu Pai. Meu Deus, toca agora com as Tuas mãos. Toca agora, meu Pai. Meu Deus, na saúde desta mulher, Senhor. Que está, meu Deus, aflita. Que está, meu Deus, desenganada. Que está, Senhor, crendo que a resposta chegará através da oração. Estende, meu Deus, a Tuas mãos agora. Estende, meu Deus, a Tuas mãos. Que traz a cura, Senhor. Que traz a resposta, meu Pai. Para a vida daquele que clama. Para a vida daquele que pede, meu Pai. Meu Deus, tudo, Senhor. Que esta pessoa pedia. Crendo o Senhor concederá. Conceda, meu Deus, agora, sobre a casa desta pessoa. Sobre o lar desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, que está numa grande batalha. Que está numa grande guerra, Senhor. Meu Deus, Ele pede, Senhor. A Tua misericórdia neste momento. Ela pede, meu Pai. A Tua misericórdia neste dia, Senhor. Responde, meu Deus, agora, através da oração, Senhor. Ó, meu Deus, eu creio que quando o Senhor vem para fazer. Homem nenhum pode impedir. Traz uma resposta, meu Pai. Para a vida deste povo, meu Deus. Que necessita muito, Senhor. De um mover do Senhor. Ó, meu Deus, ela necessita ser curada pelo Senhor. Ele necessita, meu Pai, ser curado por Ti. Então, cura, meu Deus, agora. Cura, meu Deus, esta pessoa. Que está necessitando, meu Pai. Meu Deus, é de um toque das Suas mãos. O Senhor não perde a batalha. O Senhor não perde a guerra. O Senhor não perde, meu Pai. Os Seus desafios, Senhor. Traz, meu Deus, agora. Uma resposta para esta mulher, meu Pai. Que está clamando juntamente comigo. Ó, meu Deus, é lindo contemplar, Senhor. O Teu povo orando. É lindo contemplar o Teu povo, meu Pai. Clamando, meu Deus, nesta hora tão especial de oração. Ó, meu Deus, esta oração, Senhor. Que nós estamos fazendo, apresentando, meu Pai. A Tua igreja, Senhor. Apresentando, meu Deus, os aflitos, os necessitados, meu Pai. Meu Deus, que estão, neste momento, clamando, Senhor. Suplicando, meu Pai, neste momento, Senhor. Tu és o Deus que responde. Tu és o Deus que atende. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que, quando vem, homem nenhum pode impedir. Responde, meu Deus, agora. Através da oração, Senhor. Através da intercessão, meu Pai. Meu Deus, estamos aqui. Intercedendo pelo doente, meu Pai. Pelo aflito, Senhor. Por aqueles que estão, meu Pai. Desenganado pelos médicos. Responde, meu Deus, agora. Liberta, meu Deus, agora. Transforma, meu Deus, agora. Através da oração, Senhor. Através da intercessão, meu Pai. Meu Deus, realiza, Senhor. Responde, meu Pai. Neste momento de oração, em que nós estamos, clamando, meu Pai. Ó Deus de poder. Ó Deus de graça. Ó Deus que não perde a guerra por nada. Toca, meu Deus, agora. Na vida deste povo, meu Pai. Que clama, meu Deus, de coração aberto. Que invoca, meu Deus, agora. Neste momento, meu Pai. São vidas, meu Deus. Que suplica, Senhor. Que pede, meu Pai. Meu Deus, ela te clama. Porque ela sabe, meu Pai. Que nada e ninguém poderá impedir. Responde, meu Deus, agora. A vida desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, ela necessita de um toque das Suas mãos. Responde, meu Deus, agora. Neste momento, Senhor. Ó meu Deus, é lindo. Contemplar a fé deste povo orando. É lindo contemplar, meu Pai. A fé deste povo clamando. Responde, meu Deus, agora. Ó meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, meu Pai. Para fazer o milagre acontecer. Ó meu Deus, traz o milagre, meu Pai. Eu creio, Senhor. Que o Senhor é poderoso para fazer. Ó meu Deus, as Tuas maravilhas. Senhor, toca, meu Pai. Meu Deus, agora, Senhor. Na vida desta pessoa. Ó meu Deus, toca, Senhor. Agora, na vida daqueles que está, Senhor, pedindo. Ó meu Deus, o Senhor é poderoso. Ó meu Pai, através da oração. O Senhor é poderoso, meu Deus. Para curar o aflito. O Senhor é poderoso, meu Pai. Ó meu Deus, para tirar esta enfermidade. Que está no corpo desta pessoa. Que está no corpo deste homem, meu Pai. Ó meu Deus, eu creio que quando o Senhor vem para fazer. Homem nenhum pode impedir. Ó meu Deus, livra, Senhor, do mal. Livra, meu Deus, das pestes, das pragas, meu Pai. Ó meu Deus, toca agora, Senhor. Através da oração, meu Pai. Toca, meu Deus, agora. Na vida daqueles, meu Pai. Que estão, Senhor, neste momento, meu Pai. Ó meu Deus, com a voz embargada pelas lágrimas. Todos os dias, eles estão orando comigo, meu Pai. Porque já entendeu que a resposta não virá das mãos do homem. A resposta, meu Pai. Ela virá das tuas mãos. E quando o Senhor vem, meu Pai. Homem nenhum pode impedir. Venha, meu Deus, eu creio, Senhor. Que agora, neste momento, meu Pai. O Senhor vai tocar. Toca, meu Deus, agora. Cura esta criança, meu Pai. Cura esta pessoa doente, meu Deus. Cura, Senhor, agora. Através da oração, meu Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará. Ó meu Deus, neste momento. Eu creio, Senhor. Que o Senhor é poderoso. Para desfazer as obras do inimigo. Tira, meu Deus, agora. Todo impedimento do caminho. Desta pessoa, meu Pai. Ó meu Deus, eu creio. Que o Senhor é poderoso. Para trazer uma resposta. Traga, meu Deus, uma resposta. Para aqueles que estão, Senhor. Necessitado, meu Pai. Ó meu Deus, neste momento. Eu creio, Senhor. Que o Senhor vai curar. Eu creio que o Senhor. Vai mudar o cativeiro desta pessoa. Atende a nossa oração. Atende o nosso clamor. Que nós estamos fazendo, meu Pai. Neste momento, meu Deus. Eu creio, Senhor. Que o Senhor é poderoso. Para fazer. Atende, meu Deus. O nosso clamor. Atende, meu Deus. O nosso pedido, meu Pai. Que nós estamos, Senhor. Fazendo, meu Deus. Neste momento. Ó meu Deus. Cura, Senhor. Cura mesmo, meu Pai. Aqueles que estão, Senhor. Ó meu Pai. Precisando de um toque das Suas mãos. É uma enfermidade no sangue. É uma enfermidade nos rins. É uma enfermidade, meu Pai. Na coluna. É uma enfermidade, meu Pai. Que anda no corpo desta pessoa, meu Pai. Eu creio, Senhor. Ó meu Deus. Que o Senhor é grande. Para fazer, Senhor. As Tuas maravilhas. Toca, meu Deus. Agora, através da oração. Responde, meu Deus. Agora, através deste grande clamor. Que nós estamos apresentando, meu Pai. Meu Deus. Venha, Senhor. Fazer coisas extraordinárias. Meu Deus. Acontecer na vida daqueles que estão, Senhor. Ó meu Deus. Sem saber do que fazer da Sua vida. A batalha está travada, meu Pai. Meu Deus. Traz mesmo, Senhor. Ó meu Pai. Traz agora. Para a vida. Dos Teus servos. Das Tuas servas, meu Pai. Que estão em busca de uma resposta. Estão buscando em Ti, Senhor. O milagre. O milagre para a família. Traz o milagre, meu Deus. Para a vida de cada um, Senhor. Conceda o Teu milagre. E confirma, meu Deus. Agora. Ó meu Deus. Através da oração. Venha, meu Deus. Mudar este cativeiro por completo. E trazer a Sua grande resposta. É o que eu Te peço agora. E Te agradeço. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. De Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí está a oração que move as mãos de Deus. Receba o Seu milagre agora, meu irmão. Receba o Seu milagre agora, minha irmã. Porque através da oração. Deus, Ele começou a fazer algo muito grande. Na sua vida. E na vida da sua família. Deus, Ele é Deus para fazer coisas extraordinárias. Através deste clamor. O clamor que nós fizemos agora. No quinto dia desta campanha. Eu já posso contemplar Deus trazendo a cura para você. Você que orou comigo. Já compartilhe. Envie para o maior número de pessoas. Que você possa enviar. Por que, pastor? Porque através desta oração. Eu pude contemplar a mão de Deus. A mão de Deus agindo na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes acontecer. Levante a sua cabeça. E prepare para ver o mover de Deus. Compartilhe. Envie para o maior número de pessoas que você possa enviar. Envie agora mesmo. Vamos lá. Já vai enviando para o maior número de pessoas esta oração. Porque eu senti que nesta oração. Quem orar vai receber a cura. Quem orar vai receber paz na sua alma. E paz no seu coração. Não sai daí não. Porque daqui a pouquinho. A oração. A oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Ei, não sai daí não, hein. Porque daqui a pouquinho. A oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like. Compartilhe. Envie para o maior número de pessoas que precisam de um milagre. Porque o milagre já chegou para a glória de Deus nosso Pai.